A primeira passagem se encontra em Apocalipse capítulo 11 versículo 6 Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiser A segunda passagem é Exato capítulo 9 versículo 14 Pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você Sobre os seus funcionários e sobre o seu povo Para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu Tchau, palavra de Deus. Amém Através das passagens que lemos hoje gostaria de compartilhar uma mensagem intitulada As pragas As pragas que vemos no livro de Apocalipse que são as que acontecerão neste mundo Estas pragas Estas pragas E da mesma forma servirão como uma chamada para o povo de Deus Saírem da grande cidade maldita que é a Babilônia As passagens de Apocalipse são mencionadas acerca destas pragas Apocalipse capítulo 16 versículo 9 Elas sofreram temaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus Que tem autoridade sobre essas pragas Mas não se arrependeram dos seus pecados nem louvaram a glória de Deus E versículo 21 Chuvas de pedras caíram do céu sobre as pessoas Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga e chuvas de pedra Pois ela era terrível E também capítulo 18 versículo 4 Então ouvi outra voz do céu que diz Saia desta cidade meu povo Saia um povo dela Para não participar dos seus pecados E para não participar dos seus cativos Sobre ela estas pragas doenças dores e fome E ela será queimada no fogo Pois o Senhor Deus que aduga é poderoso E tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas Veio e me disse Venha e eu lhe mostrarei a noiva A esposa do cordeiro São semelhantes as pragas que Deus operou na terra do Egipto A jogar a faraó assim como a sua terra E ao mesmo tempo libertar o povo de Israel da escravidão Para a liberdade Que também possamos sair das nossas cidades de pecado E dos nossos lugares do pecado Assim como vemos a Deus operando no nosso tempo Teremos algumas semanas aprendendo acerca destas pragas Um material que vamos encontrar no oitavo livro Da história da redenção Este é o cumprimento da aliança da tocha As dez pragas que aconteceu no êxodo Que seria culminada na entrada da terra de Cana Este é o título do livro Através destas dez pragas Vamos olhar como é que elas se relacionam com as profecias e apocalipse Mesmo com os tempos em que vivemos hoje em dia Deus usou as dez pragas para julgar ao Egipto E salvar o seu povo Israel A simulidade de Deus era a cobra de salvação do seu povo Assim como acontecerá para os verdadeiros cristãos que estão a seguir Jesus E já acontecerá nos últimos dias Mas o livro assim como não vai desistir Não vai permitir com que o povo de Deus se vá A escravidão do Egipto A escravidão deste mundo em que vivemos agora Que estamos amarrados com ela Que estamos sendo escravizados com ela Não vai nos deixar com facilidade É por isso que Deus manda estas pragas para julgar o Egipto Para obrigar com que o faraó deixe o seu povo ir No apocalipse nos últimos tempos A mesma coisa vai acontecer Os mãos não se arrependerão Eles blasfemarão-se de Deus Mesmo estivendo sofrer estas pragas Mas o povo de Deus se despertará e arrependerá-se Para que sejamos este povo de Deus Que se arrepende ao viver Ao experimentar e testemunhar E ver as coisas que Deus estará fazendo para nos salvar Vamos olhar para as dez pragas rapidamente Iremos olhar para elas com mais detalhes O segundo foi a praga das rães As rães subiram do Rio Nilo E invadiram as casas de Egipto E entraram nas suas mesas Até nos seus dormitórios Vamos ver o capítulo 8 Versículo 1 até 5 E Deus está fazendo o aviso de trazer esta praga Vamos ver o capítulo 8 Versículo 16 a versículo 19 Houve um enxame de moscas Houve um enxame de moscas Que invadiram o Egipto E invadiram a casa As habitações E de divertimentos egípcios Todo lugar Vamos ver o capítulo 8 Versículo 20 a 24 A quinta é a praga Sobre os animais domésticos Por causa desta praga Muitos animais de criação dos egípcios morreram Vemos isto em êxodo capítulo 9 Versículo 1 a 7 Depois as feridas sobre o povo e animais É a sexta praga Vemos isto em êxodo capítulo 9 Versículo 8 a 12 Para esta praga também Houve a vida Da parte de Deus A sexto De tempestade E granizo Sobre o povo E as plantações Quer dizer Isto não terrorizou o povo Mas também destruiu as plantações Versículo 9 a partir de 8 a 35 A oitava foi a praga de gafanhotos Temos ouvido acerca de gafanhotos lá na África Quando gafanhotos entram Todas as plantações Todos os vegetais São consumidos Encontramos isto em êxodo capítulo 10 Versículo 1 a 20 A nona praga Foram densas trevas Escuridão que poderia ser sentido De acordo com o relato bíblico Era tão escuro De maneira que o relato bíblico Chega a dizer que poderia sentir a escuridão Era como se fosse uma cegueira Não poderia ver nada Por três dias Para esta praga Houve aviso também Para a terceira A sexta E a nona Teve que haver aviso Este relato se encontra em êxodo capítulo 10 Versículo 21 a 29 A décima praga Foi a morte De todos os primogênitos Desde humano Até dos animais Vemos isto em êxodo capítulo 11 Versículo 5 Primeiro O que isto significa? O que é que Deus fez através destas pragas? Primeiro Vamos olhar para os termos que foram usados Para referir-se a estas pragas No primeiro ponto Esta é a introdução acerca de sinais e maravilhas Estas são dez coisas de Deus Estas são dez coisas que Deus fez Tradicionalmente Nós as chamamos de pragas Desde o êxodo capítulo 7 até o êxodo capítulo 11 E esta palavra Vamos usar apenas Quatro vezes diferentes Para referir-se a estes eventos como pragas Êxodo capítulo 9 Versículo 14 A palavra hebraica Maghepa foi usada Êxodo capítulo 11 Versículo 1 A palavra hebraica Negar foi usada Êxodo capítulo 12 Versículo 13 O termo negar Que literalmente significa praga Foi usada Primeiro de Samuel Capítulo 4 Versículo 8 Magar Foi usado E isto significa Esmagar Ferrir E as palavras são usadas Êxodo capítulo 8 Versículo 2 Também no capítulo 7 Versículo 27 Capítulo 12 Versículo 13 Já mencionei anteriormente Versículo 23 Versículo 27 Mas não muitas vezes Porque eram pragas Da perspectiva egípcia Mas da perspectiva do povo de Deus E da intenção do próprio Deus Não eram apenas pragas Não eram apenas juízos Estes são os termos que são mais usados aqui É o termo Ode e Mopete Significa sinal E Mopete significa Milagre ou maravilha Estes são sinais de maravilhas Que Deus operou Às vezes são usados de uma forma separada Sinais ou maravilhas Às vezes são usadas juntas Sinais e maravilhas Parecem semelhantes no seu significado Mas São um pouco diferentes Quando são colocados juntos Têm um certo propósito A maravilha é um milagre hebraico É Mopete E isso atrai atenção À manifestação Incomum Desta coisa Que os seres humanos Não são capazes de fazer Poderá chamar De algo sobrenatural Ou milagre Que te surpreende Algo que faz com que você Se maravilhe Significando que este É um agir especial de Deus Quando Deus intervém E faz algo que O ser humano Não é capaz de fazer Para que Deus faria essas coisas Para nos surpreender Para nos maravilhar Para fazer com que as pessoas Se perguntem Quem é capaz de fazer isto Quem é este Deus Que faz essas coisas Ele nos mostra a urgência Ele nos mostra que o tempo está muito perto E nos faz entender Que a pessoa que faz essas coisas Deve ser muito especial Um sobrenatural Este deve ser o próprio Deus Ou existe um Deus por detrás Da pessoa que realiza essas coisas Sinais em grego É outro E Desculpe Em hebraico É outro Mas em grego É sinoer Sinais sublinham O Provisal Destes atos Sinais apontam Para alguma coisa Sinais tem um certo significado Apontam Para alguma coisa Apontam Para Quando Jesus operou Sinais Era com o propósito De mostrar Às pessoas Que não conseguiam Ver ou notar E ajudando As pessoas Que tinham A cegueira espiritual Entender Quem ele é Esses sinais Apontavam Para Jesus Que este homem É o Messias Isto Supõe que A visibilidade De Deus Assim como A sua Transcendência Pelos sinais Podemos notar Que Deus Está aqui presente Não apenas Isso São sinais Do que Vai acontecer No futuro Estas pragas Que aconteceram Ou eventos Que aconteceram No Egito Cumpriram Um propósito Naqueles tempos E também Durante o nosso tempo Prefiguram E profetizam Acerca das coisas Que vão acontecer No futuro As pragas Do Egito Tinham O potencial De falar A faraó Acerca de Deus Não apenas A faraó Mas também Ao povo Do Egito Mas também Ao povo De Israel Tinha um propósito De dizer Alguma coisa Acerca De quem Deus é E o que É que Deus requer E a faraó Perdeu A sua chance Rejeitou Mesmo Tendo testemunhado Estes sinais Mesmo Tendo passado E vivido Essas maravilhas Ele rejeitou Que no final Fora castigado Também Por isso Ele rejeitou E perdeu Esta oportunidade Assim como Os israelitas Areditaram A Jesus Depois de Terem visto Experimentado Os sinais De maravilhas Que ele fez E ouvir De todos Os ensinamentos Que ele deu Que eu e você Não percamos As oportunidades Que Deus nos dá Não sabemos Quantas oportunidades Ele nos dará Há sinais E maravilhas Além do mais Há um Grande Do que sinais E maravilhas Esta palavra Que o Senhor Nos providenciou E os mestres Da palavra Pregador De palavras Que ele nos deu Segundo Vamos pensar Nos propósitos Das dez pragas Quais são os propósitos Das dez pragas Primeiro O objetivo das dez pragas Foi de proclamar O poder de Deus Para o mundo Para os egípcios Assim como Para os israelitas E para o mundo Outra das pessoas Que estiveram observando Ou ouvindo O relato Daquilo que aconteceu Reza do capítulo 7 Versículo 17 Capítulo 8 Versículo 10 Capítulo 9 Versículo 14 Capítulo 10 Versículo 1 a 2 Repetidamente Deus E continua Lhes fazer lembrar O propósito Ou a razão Das pragas Que são sinais E maravilhas Com o objetivo De lhe ouvir Com o objetivo De lhe conhecer Para que venham E se arrependam Diante dele Para que saibam Que o Senhor Deus É o único Verdadeiro Deus De todo o mundo De todo o universo A reconhecer Isto só pode ser Os atos Do próprio Deus Isto não Podemos manipular No coração De fato Permanecendo Recife Não conseguiu Ouvi-los No capítulo 9 Versículo 16 Mas eu O mantive de pé Exatamente Exatamente com este Propósito Mostrar-lhe O meu poder E fazer E fazer Que o meu nome Seja proclamado Em toda a terra A razão É que Deus Que o seu nome E o seu poder Seja visto E proclamado É que as pessoas Voltem-se para ele E sejam restaurados Sejam redimidos Não apenas Para que ele Possa governar Sobre ele Como um Governante humano Ganancioso Mas através De vir a ele Reconhecê-lo E crer Possamos ser Salvos E redimidos Segundo É para julgar As autoridades Da terra Deus julgou E castigou A nação Que Estravizou Israel E que fez com que Ele se conhecesse De sua identidade E perdesse A sua fé O Egito Por causa De seu modo De viver E que Os israelitas Estavam sendo Escravizados Lá O Egito Casou Que os israelitas Perdessem A sua identidade Ali Como o povo De Deus Como os primogênitos De Deus Eles perderam A esperança Perderam Aquilo Que é A sua identidade Quem Eram Os seus Antepassados Porque eles Eram dependentes De Abraão Isaac E Jacó Elas esqueceram As promessas Que Deus Havia lhes dado A sua herança Espiritual A herança Da terra Que Deus Havia lhes dado Eles se esqueceram De tudo isto Eles estavam Tão ocupados Vivendo Como escravos Eles não Poderiam Guardar o sábado Nem estavam Livres Para adorar Eles se esqueceram De adorar A Deus Uma vez Que você Perde Uma Duas Três Vamos dizer Um mês Você se acostuma De não Mais adorar A Deus Vamos nos Perguntar O que são Outras coisas Que estão Nos escravizando Hoje Afinal de contas Qual é A nossa identidade Qual é A sua identidade Afinal de contas O que Defina A nossa identidade É o dinheiro Que temos No banco Que decide Qual é A nossa identidade Será que É a identidade Bancária Ou a identidade Em dinheiro É a marca Do carro Que nós Conduzimos A identidade De carro São os tipos De vestidos Que usamos É o tipo De emprego Que você tem Ou a empresa Que você É dono O tipo De casa Em que Vivemos Será que São essas coisas Que influenciam A nossa identidade Porque nós Precisamos Nos lembrar Qual é A nossa casa Eterna Para onde Nos voltaremos Para onde Viemos Por que Estamos vivendo Nesta terra Qual é O meu propósito Para que Deus Vai julgar O meu Senhor Aquilo que Tome o lugar De Deus Nos nossos corações Assim como Na nossa vida Se a nossa vida Depender Dessa coisa Que Deus Estará julgando Nós também Seremos julgados Junto com Essas coisas Aconteceu No Egito Aqueles que Dependiam Destes Deuses Que dependiam Destas autoridades Foram julgados Juntamente Com eles Está dando Aos israelitas A oportunidade De cortar Esses laços Da escravidão Através Da páscoa A páscoa Era literalmente A restauração Da adoração A restauração Da identidade O terceiro propósito É juntar Aquilo que Os humanos Fizeram Como os seus deuses Para a sua prosperidade Para o bem-estar Deus que abençoa As pessoas É Deus que providencia Tudo Quanto os seres humanos Precisam Mas as pessoas Tornaram-se Superstichuosos E deram créditos Deram Aquilo que É a glória Aquilo que Eles acharam Deidades Divindades Aos animais As estátuas E seres diferentes Tocaram Nas suas mentes Que essas coisas Têm poder Neles Gênesis capítulo 15 Versículo 14 Diz Gênesis capítulo 15 Versículo 14 Diz Mas eu castigarei A nação A quem servirão Como os escravos E depois de tudo Sairão Com muitos Bens Naquela mesma noite Passarei No Egito E matarei Os primogênios Tanto dos homens Como dos animais E executarei Juízo Sobre todos Os deuses Do Egito Eu sou O Senhor Aqui Está a dizer Eu sou O Yahweh O verdadeiro Deus Números 33 Versículo 4 Enquanto Estes Sepultavam O primeiro Filho De cada um Deles Que o Senhor Matou O Senhor Impôs Castigo Aos seus Deuses Os israelenses Aliás Os egípcios Adoravam A mais de Oitenta Animais E coisas Que atribuíram Lhes A categoria De deuses Especialmente Aquele Que saiam Do Rio Nilo Serviam A eles Para terem Abundância E fertilidade Assim como Benção Nas suas Vidas Porque para eles As benção São limitadas Para benção Materiais Desta terra Os egípcios Adoravam O sol A lua E estrela Como seus Deuses Eles adoravam E serviam Ao Rio Nilo Como o Deus Da abundância E eles adoravam Ao faraó Como o Grandioso Deus Do Egipto E a palavra Faraó Significa Grande Casa Dezequiel 29 Versículo 3 E 4 Como referência Deus está julgando E castigando Todos esses Deuses Que os seres humanos Fizeram As moscas Os piúdos As rãs O rígido Até mesmo O próprio Faraó Eles saibam Que não há Outro Deus Além do E diz Louvado Seja O Senhor Deus Que libertou Vocês Das mãos Dos egípcios E do Seu Rei Agora Sei Que o Senhor É mais Poderoso Do que Todos Os Deuses Poderou Os Israelitas Do poder Dos Egípcios Quando Eles Os Trataram Com Tanto Desprezo Houve Aviso Contra Aqueles Que Trataram Com Desprezo Os Israelitas Vamos ver Josué Capítulo 2 Versículo 9 A 10 E 1 Samuel Capítulo 4 Versículo 8 O Pobo De Deus É Deus Que Nos Protege Deus Vai Jorgar Até Uma Nação Inteira Para Poder E Depender O Seu Povo O Terceiro Grande Ponto Vamos Jorgar Para O Significado Redentivo Dessas Pragas Afinal De Conta O que Significa Essas Pragas Essas Pragas São As Sombras Dos Acontecementes Que Acontecerão No Futuro Apocalíptico Apocalipse Capítulo 16 Versículo 4 Apocalipse Capítulo 16 Versículo 4 Então Terceiro Anjo Deramou A sua Taça Sobre Os Rios E Nas Fontes De Água E Elas Viraram Sangue É É A Primeira Praca No Egipto A Água De Unido Tornou-se Em Sangue Apocalipse Capítulo 16 Versículo 13 Então Vi Espíritos Imundos Que Pareciam Rãs Que Saíam Da Boca Do Dragão Da Boca Do Monstro E Da Boca Do Falso Profeta Vem Que Vemos Rãs Dentre As Dez Pragas De Egipto Mas Já No Versículo 2 Diz O Primeiro Anjo Foi E Deramou A sua Taça Sobre A Terra Ferridas Abertas Terríveis Dolorosas Apareceram Naqueles Que Tinham O Sinal Do Monstro E Que Haviam Adorado A Sua Imagem Apocalipse Capítulo 8 Versículo 7 O Primeiro Anjo Tocou A Sua Trombete Foi Lançada Sobre A Terra Uma Estuba De Pedra E Fogo Misturado Com Sangue E Foi Destruída Pelo Fogo A Terça Parte Da Terra Das Árvores E Também De Toda Erva Verde Apocalipse 16 Versículo 10 Diz Então O Quinto Anjo Derramou A Sua Taça Sobre O Trono Do Monstro Cujo Reino Ficou Na Escurridão E As Pessoas Mordiam A Língua De Duro Apocalipse Capítulo 9 Versículo 20 A 21 O Resto Da Humanidade Isto É Todos Os Que Não Tinham Sido Mortos Por Essas Práticas Não Abandonou Aquilo Que Eles Haviam Feito Com As Suas Proprias Mãos Eles Não Pararam De Adorar Os Demônios E Os Ídolos Do Ouro De Prata De Bronze De Pedra E De Madeira Que Não Podem Ver Nem Ouvir Nem Andar Também Não Se Arrependeram Dos Seus Crimes De Morto Nem Das Suas Peixarias Nem Da Sua Imoralidade Sexual Nem Dos Seus Roubos Basicamente Os Corações De Muita Gente Foram Endurecidos Como O De Faraó Versículo 15 Diz Os Quatro Anjos Foram Todos Eles Estavam Preparados Para Essa Hora Dia E Mês E Ano A Fim De Matar A Terça Parte Da Humanidade Assim Como Foi A Última Praga Que Foi A Morte Aqueles Que Não Se Arrependeram São Progues Que Esperam Aqueles Que Não Se Voltam Para Deus Como Sorri Para Voltar Para Gênesis Capítulo 1 Capítulo 2 Pessoalmente Gênesis Capítulo 1 Vemos A Obra Da Criação De Deus Por Seis Dias E O Descanso No Sétimo Dia Já Diz Que Esta É A Prefiguração De Toda História Da Redenção Esta O De Criação É A Nesta Obra De Criação Deus Cria Alguma Coisa Que É O Centro De Separação Entre O Bem E Mal A Separação Entre A Luz E As Trevas Separação Sobre As Águas De Cimas De Bás A Separação Entre A Terra E O O Oceano Separação Entre Os Seres No Ar E Os Seres No Mar Separação Entre Bestas E Animais Através Destas Separações Deus Está Fazendo A Obra De Redenção Redimindo Aqueles Que Estavam Em Trevas Para A Luz Redimindo Aqueles Que Estiveram Nas Águas De Baixo Para As Águas De Cimo O que Significa Ser Nascido De Novo Aqueles Que Não Mudam Aqueles Que Não Entram Nesta Transformação Haverá Preparação Eles Vão Permanecer E Se Tornarão Objetos Deste Julgamento Primeiro As Águas Que Se Tornaram Em Sangue As Águas Do Nilo E Representam As Águas De Baixo A Queda E A Morte Das Águas De Baixo Adran Piudos E Moscas Representam Pedaço E Corrupção A Esfera Espiritual Dos Seres Humanos Que Resulta Na Ganância E Barul O Assunto Que Iremos Falar Posteriormente Esta Ganância E Corrupção E Malidade Que Vem Desses Seres Espirituais Do Mal É Entrega As Pessoas E Ensinada Aos Seres Humanos E Essas Coisas Vivem Nas Águas De Baixo Terceiro As Pestelências E Perridas Que São Colocadas Nos Animais Apresento As Pessoas Que Não São Nascidas De Novo Que Vivem De Acordo Com Os Caminhos E Filosofia Dessa Especial E Falamos Acerca De Apocalipse 13 O Granizo E A Praga De Gafanhotes Representam A Fome E A Crise Assim Como A Esterilidade Que Resulta Da Esterilidade Pintual Assim Como A Desobediencia A Desobediencia Intensa Significa Que Eles Rejeitaram A Luz Não Há Vida Não Há Luz Nas Suas Vidas Por Isto Que Agora A Luz Lhes Rejeita E A Morte Daqueles Que São Os Primogentos Prefigura A Morte De Todos Aqueles Que Não Receberam Aquilo Que É A Redenção Que Há No Primogento De Deus Que É O Senhor Jesus Cristo E Tu Fala Da Segunda Morte De Apocalipse A Morte Eterna Que Lhes Levarão Ao Lago Do Fogo Do Enxofre Quando Deus Criou A Luz E Faz Uma Separação Entre Luz E Estreva É Para Nós Passarmos Para A Luz Ou Seja Emigrarmos Para A Luz Deus Coloca Como Nos Pod Permanecer Nas Trevas Entrarmos Na Luz Quando Jesus Veio Aqui E Diz A Luz Veio E As Trevas Não Prevaleceram Contra Ele E O Seu Povo Não O Receber A Luz De Deus Resplandece A Nós Aceitarmos Sermos Atraídos E Viver Na Luz E Deixar Com Que A Ganancia Deste Mundo E Cobiça Deste Mundo Possa Nos Aprisionar E Não Aceitar Permanecer Nas Águas De Baixo Mesmo Dentro Animais Há Animais Limpos E Animais Impuras Distinção Entre As Bestas Aquelas Que Não Receberam A Jesus E O Povo De Deus Mais Uma Vez Tenho Mencionado Repetidamente Salmos 149 Versículo 20 Vamos Olhar Para Cumprimento Dos Sinais Maravilhas Pelo Senhor Jesus Cristo Vamos Olhar Como Está Ligado A As Maravilhas Ensinamentos Senhor Jesus Cristo O Propósito Sinais É Cumprido Em Jesus Assim Como O Ministério Onde Ele Nos Apresenta Sinais De Maravilhas E Ele Quer Nos Provar Que Ele É Deus Que Veio Dos Céus Para Salvar E Redimir Nos Assim Como A Palavra Do Antigo Testamento Profetizou Ele Veio Para Nos Salvar Do Egipto Espiritual E Ele Vai Nos Redimir E Nos Libertar Da Escravatura De Satanás E Da Morte Através De Sua Vitória Na Cruz Mas Jesus Veio A Este Mundo Ele Reivindicou Ser O Grande Eu Sou No Egipto Aquele Que Fez Todas Es Maravilhas Que Nós Chamamos De Praga É O Deus Que Deu O Su Nome Como O Yahweh O A M O Eu Estou Que Sou Lembra-se De Quando Moisés Encontrou Com Deus Na Sarça Ardente E Ele Perguntou A Deus Como É Que Direi Quem Me Enviu Basicamente Estava Perguntando Qual É O Teu Nome Deus E Ele Proferiu Este Nome Yahweh Eu Sou O Que Sou Vem Que Jesus Vem E Diz Que Eu Sou O Que Sou Primeiro Ele Diz Eu Sou Pão Da Vida Que Veio Do Céu João Capítulo 6 Versículo 35 Versículos Seguintes E Depois Ele Diz Que Eu Sou A Fonte Da Água Viva João Capítulo 7 Versículo 37 Até 39 Ele Diz Que Eu Sou A Luz Do Mundo João João Capítulo 8 Versículo 12 Capítulo 9 Versículo 5 Ele Diz Que Eu Sou A Porta Das Obedas E Eu Sou O Bom Pastor João Capítulo 10 Versículo 7 Versículo 9 Versículo 11 Assim Como Versículo 14 E Depois Diz Que Eu Sou A Ressurreição E A Vida João Capítulo 11 Versículo 25 A 26 E Diz A Verdade E A Vida João 14 Versículo 6 Finalmente Ele Diz Que Eu Sou A Verdadeira Videira Em João Capítulo 15 Versículo 1 Versículo 5 Jesus É A Proteção Segurança Contra Todas Estas Pragas Foi Aquele Que Protegiu Seu Povo No Egipto E Salvou Os Israelitas Do Egito E Os Levou A Terra Prometida Jesus Vem E Diz Eu Sou O Eu Sou Que Providencia A Proteção Que Salva E Toma O Seu Povo Para A Terra Prometida Que É O Reino Dos Céus Vem Que Isto Fora Profetizado Pelos Profetas Especialmente Isaías 43 Versículo 10 Até 13 Jesus Chega E Diz Mateus 11 Versículo 5 Os Cegos Recebem A Visão Os Cuxos Andam Os Leprusos São Limpos E Os Mordos São Ressuscitados Os Surdos Ouvem E Aos Pobres É Pregado O Evangelho Essa É A Obra Plena Da Salvação Jesus Está Fazendo A Sua Obra Para Preparar Pelo Jubileio Não Julgamento Para O Seu Povo Ele Está Falando De Isaías 35 Versículo 5 Capítulo 61 Versículo 1 Jesus Diz A Mesma Coisa No Inicio Do Ministério E Ele Diz Que Este É O Propósito Pelo Qual Eu Vim A Esta Terra Em Lucas Capítulo 4 Versículo 18 É Somente Através De Jesus Poderemos Ser Salvos Destas Pragas Que Verão Sobre Esta Terra Jesus É A Fonte Da Água Viva Quais São As Águas Em Que O Povo Depender As Águas Do Rio Nilo E Essas Águas Nas Quais O Povo Defender E Tornaram-se Águas Da Mundo Tornaram-se Em Sangue Jesus É A Luz Para O Povo Quando Todo Mundo Perde A Luz Jesus Diz Enquanto Ainda Estou Nesta Terra Sou A Luz Do Mundo É Dia Sofrer A Escuridão Desespero Depressão E Aquilo Que É A Cegueira Espiritual Quando O Mundo Estiver Totalmente Escuro Haverá Luz Para Aqueles Permanecem Jesus Jesus Diz Que É O Pão De Nossa Vida Quando Todo Mundo Não Pode Comer Nada Por Causa De Prada De Rai Granizo De Apanhudo O Mundo Perde Todos Os Prazeres Já Não Pode Confiar E Já Não Tem Nada Para Se Alimentar Jesus É O Nosso Pão Jesus Vai Providenciar Para Su Povo Não Apenas Comida Física Mas Também Espiritual Protegir Providenciar Para Aqueles Que Entrar Pela Porta Quando A Pecha Do Mundo Que Providenciava Abundância Estiverem Destruídos Têm Têm Dessas Pragas Eu Sou A Porta Venham A Mim Estiverem Ouventes Eu Lhes Acolherei Porque Aqueles Vier A Mim Lhes Conhecerei E Eles Conhecerão A Minha Voz E Assim Irei Lhes Proteger Jesus A Videira Verdadeira Que Nos Providenciará O Vinho Espiritual E Dará A Vida Eterna Enquanto O Mundo Estará A Beber O Sangue Da Morte O Último Vamos Parlar Jesus Como Alfa Ômega O Primeiro E O Último Sinal O Primeiro Milagre Foi De Transformação De Água Em Vinho No Casamento De Caná E O Último Milagre Foi O De Crucificação Isto Se Assemelha A Aquilo Que É A Primeira Praga E A Última Praga A Primeira Praga Foi De Converter A Água Do Milo Em Sangue Assim Como Jesus Transformou A Água Em Vinho E Jesus Primeiro De Deus Unigente Filho De Deus Que Fora Morte Porque Esses Praga No Egito Eram Os Julgamentos Contra Os Mãos Jesus Toma Isto E Então Ao Vê De Mudar Em Sangue De Norte Em Vinho Que Representa O Seu Sangue Que Dá A Vida A Vida Eterna Jesus É O Que Transforma Aquilo Que São Maldições Para Bênçãos O Primogênio De Deus Também É Morto Vem De Sua Morte O Restante De Nós Vive Sobre Si A Maldição Que Nós Deveríamos Receber O Pascado Continuamos A Vivir Para Que Possamos Receber As Bençãos Para Que Possamos Recuperar Redimir A Nossa Identidade Como O Público Os Primogênitos De Deus E Que Estiver Que Estão A Dizer Que Esta É A Maldição Estamos A Receber De Deus Que Estiver Em Jesus Cristo As Suas Maldições Serão Transformadas Em Bençãos Aqueles Estiverem Em Jesus Cristo Serão Salvos Serão Protegidos Que Possamos Focar Em Crer Em Jesus E Ele Nos Salvará Continuidade De Olhar Nos próximos Estudos Sabedoria E O Espírito Santo Possa Nos Acompanhar E Nos Dar Ainda Mais Entendimento Vamos Orar Nosso Pai Celestial Te Agradecemos Por Nos Dar Esta Oportunidade Te Agradecemos Por Nos Proteger E Ser A Nossa Porta O Portão Nossos Muros A Nossa Cobertura A Nossa Proteção Pai Te Agradecemos Por Nos Dar A Oportunidade De Te Adorar Ajuda Nos A Continuar A Te Adorar Ajuda Nos A Receber Teu Espírito Santo Para Que Possamos Continuamente Verdadeiramente Crer No Senhor Redime A Nossa Identidade Como Seu Povo Vitória Em Tudo Oramos Tudo Isto Em Nome De Jesus Cristo Amém Amém Amém